Opa, tudo bom? Bem, se não tiver, meu amigo, já sabe, né, que ela só vai ficar agora, porque vamos continuar aqui a nossa aventura em Backpack Hero. Dessa vez, eu acho que eu garanto uma vitória, hein? Não sei, né? Vamos embora pro espinheiro aqui e ver o que vai dar. Lembrando que estamos no modo difícil, é só você olhar aqui embaixo, que você vai conseguir ver, né, modo difícil aqui. E não é só o modo difícil, é o modo difícil 4. Eu não sei o que isso significa, mas, aparentemente, é isso aí, né? Bora vir já aqui dentro pra ver o que achamos. Vai que achamos algo bom aqui, decente? Olha, esse moedor aqui, ele destrói item, e pra cada espaço ocupado pelo item destruído, ele vai me dar mais um de energia. Eu vou pegar isso daqui... Ah, é pesado ainda, né? Eu vou pegar porque eu acho que dá pra fazer algo bom. Ha, não sei, né? Vamos ver se eu fiz a escolha certa. Se eu fiz a escolha errada, provavelmente, esse aqui já tá marcando o fim da minha jornada, tá? Porque pegar um item errado aqui, já sabe, né? Bora lançar os dados aqui pra ver o que que vem. Varinha nessa coluna recebe mais um de dano, eu não quero varinha. Olha essa espadona. Mano, eu queria muito aquela espada ali. Deve ter usado consumível. Mano, por favor. Nossa, nossa. É claro, né? É claro, né? Ha, ha, ha. Bora descartar isso aqui, é claro, né? É claro que nunca ia dar certo isso daqui. Vambora já pra cá. Dá um pau nesses newbas aqui. Aqui, eu tô com 5 de defesa, eu vou levar 2 de dano ainda, olha só. Eliminar logo esse cara, antes que ele pegue esse kuri. O doidão aqui já pegou com 6. Mano, aquela espadona lá que eu perdi, olha, maldição de novo, meu amigo. Aí você quebra o pai, né? Ah, tanto faz, né? Eu não vou eliminar essa maldição aqui, porque agora eu vou dar um pau no newba aqui. Ok, subimos de nível. Eu vou pegar e colocar esse negócio aqui. Desse jeitinho aqui tá bom, por enquanto. Bora pegar nossos itens. Jogou pra cá. Jogou pra cá sim também. Isso, lâmina maldiçoada. Pra cada maldição adjacente, mais 2 de dano. Ao usar dá 8 de dano. Meu bom. Nossa, será que eu consigo fazer o jogo virar contra ele mesmo? Eu vou pegar esse negócio, mano. Custa 1 de energia dá 8 de dano. Ocupa 3 espaços, né? Eu vou pegar. Vou pegar mesmo, beleza? Deixa ela aqui. Deixa essa espada de madeira aqui por enquanto também, né? Eu vou pegar essa refeição também. Eu posso fazer um negócio aqui, tá? Eu posso fazer isso. E aí, eu simplesmente jogo essa refeição aqui pra ele consumir. Vai dar mais 2 de energia. E aí, eu vou conseguir usar essa espada um monte de vez. Vou conseguir usar meu escudo ainda. Depois eu reorganizo tudo. E fica por isso mesmo. Deixa eu vir aqui. Ah, é o boss. Ok. Esse boizinho velho ali, tanto faz, né? Deixa eu abrir isso daqui pra ver o que que vem pra gente. Meu anel de sortudo. Vou pegar. Depois eu jogo fora. Aqui tem um inimigo aqui ou tem vida? Não. Vou curar a vida, mano. Bora curar já a nossa vidinha aqui. E vamos pro próximo. Então, você vai ver, tá? Você vai ver como que se faz uma canoa com maldição. Nossa, mas já? Ah, tá. Ainda bem que o cara não acordou ali. Um baúzinho. Deixa eu ver o que que veio. Olha só. Nada demais, né? Convenhamos que não tem nada ali. Que tem curar vida e tem um inimigo. Bora pra cá mesmo? É agora, hein? Ah, meu bom. Toma. Toma, toma, toma. Toma, toma. Ainda sobrou um de energia ainda, né? Foi embora ainda. Nossa, olha o dano que esse doidão me deu, cara. É isso. Olha o dano que esse cara está me dando. Meu brother. Deixa eu reorganizar aqui logo, porque senão vai dar ruim. A gente coloca isso aqui pra cá. Coloca essa espadinha pra cá. E é isso. Agora bora bater nele. Já toma aí. Oh, agora eu quero maldição. Porque eu vou colocar maldição em volta dessa arma aqui. Nossa, mano. 11 de dano? Meu amigo. Pera aí, né? Foi. Ok. Você tá ouvindo a conta que não vai vir nenhuma maldição pra mim, tá? Eu apoio... Mano, eu tenho certeza absoluta disso, tá? Bora pegar nossos itens. Pô, esse porretão é bom, hein? Hum, esse porretão... Poucas coisas me fazem mais feliz do que pegar esse porrete, cara. Eu vou te falar, eu prefiro ele do que isso aqui por enquanto, tá? Deixa assim. Vou pegar esse negócio da sorte aqui. Por enquanto tá no grau. Vou vir aqui, vou dar aquela curada. Bora vir nesse baúzinho aqui agora. Vamos ver se vem algo bom pra gente, né? Não veio nada. Ah, na verdade, vê esse rotador. Vou pegar esse rotador. Deixa ele aqui por enquanto. Eu só vou na loja aqui rapidinho. Vou vender essa espalha de madeira que tá aqui ocupando esse espaço. E aí eu consigo fazer isso daqui. Que ele vai bater aqui, vai vir cá, vai ativar meu escudo, vai dar mais defesa. E ainda dou uma tacada na cabeça do Nilba. Essa dágua do assassino é boa, tá? Mas, né? Ela custa 2 de energia. 2 de energia eu não tanco não, mano. Eu tanco nada aqui, né? Deixa eu vir pra esse interrogations aqui. O outro cara daquele. Bora lançar os dados, né? Vai que vem algo decente. Não quero. Ó, isso aqui é bom. Essa tornozeleira bonita aqui, né? Eu peguei ela da última vez. Eu aceito, tá? Eu aceito uma tornozeleira bonita. Ela é interessante pra gente. Quando uma arma mata o inimigo, eu ganho pressa. Impressa aumenta a minha armadura. Já toma, né? Isso aí, irmão. É isso, tá ligado? Zero de dano. É assim que eu gosto, ó. O doidão vai lá e cura, né? É claro, né? Vou bater nele agora. Pra reduzir o dano dele. Vai dar 10 de dano. Acho que foi uma boa escolha ser feita, né? Agora eu bato nele de novo. Toma. Agora o bestalhado aqui vai me dar 3, 4, 5, 6, 7 de dano. Não vai adiantar de nada. E eu vou dar um pau nele, né? É isso. Pô, acho que estamos indo melhor do que antes agora, tá? Vou colocar pra cá. Feito. Bora pegar nossos itens. Já coloca esse negócio pra cá e deixa aqui assim. Esse negócio aqui é bom pra vender. Deixa ele aqui. É raro isso? Vou dar vendida ali, né? Eu vou voltar lá na loja rapidinho. Eu não vou usar esse escudo mesmo. Pegou ali e vendeu. Deixa eu dar uma olhada no que tem aqui. Nossa, eu ativei o cara lá em cima, né, mano? Outro anelzinho da sorte. Armas conectadas recebem mais um de dano? Tá, bota esse negócio pra cá. Deixa aqui, né? Ah não, na verdade, isso aqui usa só mais uma vez, né? Eu vou botar aqui, ó. Isso aqui usa duas vezes. Vai dar 8 vezes 2 que dá 16. Eu não tenho muito o que fazer, né? A não ser enfrentar o cara que tá vindo ali agora. Não sei se é uma boa ideia pra falar... Vou falar a verdade. Não sei se é uma boa ideia. Não vou enfrentar esse doidão aqui de cima, mano. Já toma. Ah, o cara vai curar, irmão. Ah, você tá de maldade comigo, né? Não adiantou de nada, né? 10. Eu tô com 16 de armadura. Mano, eu tô com medo de enfrentar aquele cara que tá vindo pra cima de mim agora. Eu vou falar pra você. Não sei se é uma escolha interessante. Bora pegar nossos itens. Uh, agora é uma escolha interessante. Eu peguei um cataplasma. Vou deixar esse cataplasma aqui que eu vou curar a minha vida toda com ele. Isso aqui também dá dano em todo mundo. É bom. Nossa, lendário! Cada turno remove um de energia. Adiciona quatro de mana à rede de mana. Nossa, velho. Eu poderia vender isso. Só que ele remove um de energia por cada turno, mano. E, tipo, nem é usável. Só botar aqui ele já vai tirar um de energia, sabe? Só que, assim... Esse núcleo gera três de energia. Eu não tenho energia... Eu não tenho energia fixa. Eu vou pegar esse negócio, mano. Deixa ele quieto ali, tá? Posso estar fazendo uma escolha bosta? É, talvez, né? Mas vambora. Eu vou aproveitar e vou enfrentar esse bosta aqui, tá? Hum... Oh, três de energia, hein? Eu confio. Nossa. Nossa, deu muito certo. Olha só, cara. Meu bom... Meu Deus, deu muito errado. Não, eu tenho cataplasma. Toma. 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 É isso. É isso, é isso. Eu tenho cataplasma pra me salvar aqui. Pô, esse negócio aqui... Vou falar pra você, hein? Eu vou vender esse negócio e vou ficar rico. Tá bom? Foi? Eu continuo falando que esse aqui é um dos melhores itens do jogo, tá? Esse taco aqui. Põe naquele, tipo... Custa um de energia extra cada vez que eu uso, né? Tem outro taco agora. Taco com pregos. Adiciono um de lentidão pro inimigo quando eu ataco. É melhor do que a minha lâmina de madeira aqui. Eu vou tirar ela e vou colocar ele. Afinal de contas, ele ocupa o mesmo espaço, dá o mesmo dano, porém adiciona lentidão, né? Vou pegar também essa refeição. E aí eu posso fazer isso daqui por hora. Depois eu uso o meu trequinho ali e aí eu viro o taco de novo, né? Deixa eu voltar aqui agora rapidinho no vendedor. De novo, mais uma vez, né? Eu vou vender esse negócio aqui pra ele. Tô com 55 reais já. Tem um ferreiro ali. Mano, eu não entendi. Ah, tá, era pra pegar XP aqui. Valeu a pena. Valeu, 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 valeu. Eu fiquei em silêncio por um tempo porque, tipo, eu não tinha entendido o que tinha acontecido. Um de veneno pra uma arma, dois de bloqueio, um escudo, um de pressa pra um escudo, um de regeneração pra um anel. Vintão. Nossa, compensa muito. Um de regeneração, dois de regeneração. Eu só não vou colocar mais porque eu não tenho mais dinheiro. Mas talvez eu consiga mais dinheiro. Não vou conseguir nada, né? Ah, vai fora, irmão. Não dá pra adicionar dois de bloqueio e um escudo, tá? Eu vou colocar dois de bloqueio nesse escudinho aqui. Bora que dessa vez... Ah, faltou o cara ali atrás. Já ia embora. Não, vamos lá, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bora, meu brother. Deixa eu ver o que você faz. Nosso doidão de trás. Mais peligroso. Bater nele. Tomou. Zero de dano. É assim que o... Nossa, é assim que o pai aqui curte, né? Agora a gente pega e bate no cara da frente. Toma. Toma, é isso. Deixamos os dois miados. Ele vai curar. Não tem problema. Ok, agora eu vou dar um... No meu pai. Ah, não. Deu certo, deu certo, deu certo. Eu esqueci que o negócio tava virado ali. Eu desviro depois. Eu preciso de mais, tipo... Algum gold. Só pra colocar mais um de regeneração pra esse anel. Vamos ter... Olha o tanto de regeneração que eu tenho já. Valeu muito a pena aquilo ali. Ahn, daqui eu vou pegar... Acho que assim fica um bom negócio. Tá meio emaranhado aqui as coisas, tá? Mas eu tenho um plano. Dessa vez, tá? Dessa vez não tá avulso aqui não, beleza? Eu tenho um plano aqui. Eu tenho um plano a ser cumprido nas situations, tá? Ao usar, irá criar uma maldição. Dá cinco de dano. Será que é a hora da gente pegar e tunar nossa lâmina amaldiçoada? Meu bom! Eu vou pegar esse negócio. Deixa ele quieto aqui. Não sei se fará certo, tá? Vou falar a verdade pra tu. Bora pro próximo. É o boss agora? Nossa, pior que eu não vou testar essa lâmina amaldiçoada nesse boss não, tá? Mano, não vale a pena não, velho. Não vale não, mano. Esses negócios aqui tá dando muito mais dano. Não, 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 não. Não vou fazer a bid de uma audição não, tá? Eu vou... Vou na moral aqui. Beleza? Não vou correr muitos riscos, né? Já toma aí, ó. Já toma, já toma. Diminuindo o dano dele, né? Mano, esse cara, ele adiciona fúria pra ele mesmo, só que eu tô tirando o dano dele, né? Ô, brother, só um minutinho, tá? Pronto. Tinha esquecido disso. E aí, tipo, eu tô anulando toda a fúria que ele vai colocando nele mesmo, né? Olha lá, ó. Tomou. E aí, eu faço ou não faço a bidja amaldiçoada? Faço ou não faço a bidja amaldiçoada, né? Fica aí o questionamento pra você, tá? Nossa, você vai muito falar pra mim fazer, porque você quer que eu me estrepo, né? E provavelmente eu vou muito de base se eu fizer ela. Adiciona 3 de mana pra rede de mana. Todas as armas removem menos 1 de todos os efeitos de status de todos os inimigos. Menos 2 ao custo de mana das varinhas adjacentes diagonais. Cara, vem na área que preste. Da bem que eu tenho isso. Eu guardei isso especialmente pra cá agora, tá? Pra cada gema adjacente mais 3 de bloqueio. Isso aqui pra arco. Escudos recebem mais 2 de espinho. Ah, mano. Ainda bem que tá vindo aí um rework de relíquia. Porque tá precisando muito assim, cara. Tá muito ruim essas relíquias. Nossa, nem a Power, irmão. 2. Nossa, aí acabou. Acabou o jogo. Não, na moral, mano. Da última vez eu falei isso. E deu muito ruim. E deu muito ruim, mano. Vamos pra cada uma profunda. Da última vez eu falei que tinha acabado o jogo. E deu muito ruim. Eu morri miseravelmente, né? Mas olha só, vai ficar pro próximo vídeo essa daqui. Essa build está prometendo. Eu não sei se eu faço a build amaldiçoada. Eu vou deixar... Não vou. Eu não vou deixar você decidir nada, tá? Eu vou decidir se eu faço esse negócio aqui ou não. Eu quero zerar esse modo difícil 4. Que eu nem sei o que que é isso. É porque eu já ganhei esse modo difícil, né? Será que é 1, 2, 3? Agora eu tô na quarta vez que eu tô jogando. Por isso que tá difícil horrores? Não sei. Pode ser, né? Mas é isso. E se você chegou nesse vídeo até aqui e ainda não é inscrito no canal, desce e deixa sua inscrição pra fortalecer o trampo feito aqui. Deixa também o seu gostei aí. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais, valeu, falou e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho